Abertura Amém Deu certo? Não deu. A gente é de boa, a gente é da farofada, a gente não ia se importar não, o Thiago pegava as férias no mundo, ele para 10 dias, e no Ataiano Novo, a gente é de 7 dias, e no Ataiano Novo, a gente é de 7 dias, e no Ataiano Novo. A gente é de 4 dias, e no Ataiano Novo, a gente é de 4 dias, o Thiago pegava as férias no fundo, ela tinha de 4 dias, e no Ataiano Novo, a gente é de 5 dias, e no Ataiano Novo, a gente é de 5 dias, e no Ataiano Novo, os amigos e no Ouro, a gente é de 5 dias, e no Ataiano Novo. Está nudito. Tem bastante quadro É que eu estava comentando Uma referência A impressão de que é vantajoso e não mora Eles perceberam, acreditaram E agora estão descolando Mas a gente de venda tem pressa A gente se empresta, a gente quer logo Se ele tiver, a minha filha vai viajar com as portas Ah, vai? O meu viajou com as portas Eles tinham 30 mil pessoas no mês de junho 5 mil pessoas na Disney Imagina A filha ainda tem a mochila Eles estão A minha filha está decidida Ela está mostrando Uma parte que está a Disney, uma parte que está a porto de terror E eles ainda não decidiram Porque logo também começa a apagar Pois é Principalmente a Disney, né? Principalmente a Nola Eu ia fazer mal Gente, isso aqui não é um filme Não é um filme É uma série Highlander? Não, não é Highlander Tem outro nome É, Highlander não é um filme É uma É uma Uma mulher Inglesa Que 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 ela encontra Numa Numa praça Numa Tipo Campo de futebol redondo Uma pedra Grande Uma delícia esse espaço Ela foi Pôr a mão na A pedra E ela Foi Para o passado E aí ela se envolve Com o Terra Um romance Ela se envolve Com uma pessoa Para o passado Que volta com ela Para o presente Tem um filho Olha, eu tô no meio Do campo Redondo Olha que delícia Gente Olha essas árvores Ai, que gostoso Hoje não tá solta Mas peraí Esse conte Tava O sol Tava Matando Mas hoje Tá mais tranquilo Ah, eu já mostrei Pra vocês Dá pra fazer Uma fogueirinha 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 Ai, que dia! Alguém leu meus pensamentos? Tudo bem? Tudo bem! Ai não! É você que serve ou não? Aqui vocês podem se servir, mas se quiser que eu monte o acarajé para vocês, eu vou. Eu quero o acarajé para vocês. Será que é ecoado ou não? Será que é ecoado ou não? Coado. Com o redor da árvore e fora? Tivinho com o redor. Colou o redor do que ela te viu. Euankos fazer o que você vê. Eu tenho um favorito bem pra ver aqui. Tivei com a dada da árvore. Tivei com a dada das árvore. E tivei com a dada da árvore. Obrigado.